História da cidade natal Rio Grande do Norte Brasil Tudo começou com as capitanias hereditárias quando o rei de Portugal Dom João III, em 1530, dividiu o Brasil em lotes. As terras que hoje compreendem ao Rio Grande do Norte couberam a João de Barros e Aires da Cunha. A primeira expedição portuguesa aconteceu cinco anos depois com o objetivo de colonizar as terras. Antes disso, os franceses já a portavam por aqui para contrabanjear o pau-Brasil. E esse foi o principal motivo do fracasso da primeira tentativa de colonização. Os índios potiguares ajudavam os franceses a combater os colonizadores, impedindo, a fixação dos portugueses em terras potiguares. Passados 62 anos, em 25 de dezembro de 1597, uma nova expedição portuguesa, desta vez comandada por Mascarenhas Homem e Jerônimo de Albuquerque, chegou para expulsar os franceses e reconquistar a capitania. Como estratégia de defesa, contra o ataque dos índios e dos corsários franceses, 12 dias depois os portugueses começam a construir um forte que foi chamado de Fortaleza dos Reis Magos, por ter sido iniciada no Dia dos Santos Reis. O forte foi projetado pelo padre Gaspar de São Peres, o mesmo arquiteto que projetou a igreja matriz de Nossa Senhora da Apresentação. Concluído o forte, logo se formou um povoado que, segundo alguns historiadores, foi chamado de Cidade dos Reis. Depois, Cidade do Natal. O nome da cidade é explicado em duas versões, referi-se ao dia que a esquadra entrou na Barra do Potengio ou a data da demarcação do sítio, realizada por Jerônimo de Albuquerque no dia 25 de dezembro de 1599. Com o domínio holandês, em 1633, a rotina do povoado foi totalmente mudada. Durante 21 anos, o forte passou a se chamar Forte de Kienlen e Natal Nova-Ansterdã. Com a saída dos holandeses, a cidade volta à normalidade. Nos primeiros 100 anos de sua existência, Natal apresentou crescimento lento. Porém, no final do século XIX, a cidade já possuía uma população de mais de 16 mil habitantes. Formação administrativa Distrito criado com a denominação de Natal, pela Lei Municipal nº 92, de 30 de abril de 1904. Elevado à categoria de vila com a denominação Natal. Sede no atual Distrito de Natal. Instalado em 25 de dezembro de 1599. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município aparece constituído de três distritos, Natal, Cidade Alta e Cidade Nova. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município aparece constituído do distrito-sede. Não figurando os distritos de Cidade Alta e Cidade Nova. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31 121936 e 31 121937. Pela Lei Estadual nº 146, de 23 de dezembro de 1948, é criado o distrito de Parnamirim e anexado ao município de Natal. Em divisão territorial datada de 1 7º IFE em 1950, o município é constituído de dois distritos, Natal e Parnamirim. Pela Lei Estadual nº 53, de 21 de dezembro de 1953, é criado o distrito de Redinha, expovoado, e anexado ao município de Natal. Em divisão territorial datada de 1 7º IFE em 1955, o município é constituído de três distritos, Natal, Parnamirim e Redinha. Pela Lei Estadual nº 2.325, de 17 de dezembro de 1958, é desmembrado do município de Natal o distrito de Parnamirim. Elevado à categoria de município. Em divisão territorial datada de 1 7º IFE em 1960, o município é constituído de dois distritos, Natal e Redinha. Pela Lei Estadual nº 2.987, de 3 de dezembro de 1963, é criado o distrito de Igapó e anexado ao município de Natal. Em divisão territorial datada de 31 121963, o município é constituído de três distritos, Natal, Igapó e Redinha. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1 6º IFE em 1995. Em divisão territorial datada de 15 e 7º IFE em 1997, o município aparece constituído do distrito-sede. Não figurando os distritos de Igapó e Redinha, pois os mesmos foram anexados ao distrito-sede de Natal. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. Peço encarecidamente que inscrevam-se, compartilhem e curtam o canal. Obrigado a todos. E até o próximo vídeo.